Olá, alunos e alunas do curso de especialização em perspectivas de história do Brasil. É um prazer reencontrar vocês. Eu sou a professora Michelle Tupich, já trabalhamos uma disciplina anteriormente e agora vamos trabalhar essa disciplina de olhares contemporâneos para a história. Vocês já me conhecem, eu sou professora do Departamento de História da Unicentro, também atuo na UAB, nos cursos de graduação e especialização e também faço parte da equipe da UAB, coordenando projetos de extensão da UAB. A minha graduação é em História, assim como o meu mestrado em História pela Federal do Paraná e o meu doutorado também, que eu concluo no ano que vem na Federal do Paraná. Essa disciplina, ela tem uma característica muito particular das demais disciplinas que vocês já trabalharam. Essa disciplina, ela tem como objetivo perceber quais são os novos olhares que estão sendo lançados para a história. Como que os historiadores e historiadoras na atualidade têm trabalhado novas temáticas e têm abordado, talvez, assuntos que são recorrentes da história, mas com uma outra perspectiva. Por isso, nós temos o objetivo de lançar novos olhares a respeito da história. Por isso, eu dividi a disciplina em três unidades de estudo. Na primeira unidade de estudos, nós vamos trabalhar a história ambiental. A história ambiental é um novo eixo temático da história, que está tendo uma grande produção no meio acadêmico, principalmente em pesquisas desenvolvidas na Universidade Federal de Santa Catarina. Muitas teses de doutorado têm sido publicadas recentemente, que trazem essa abordagem de história ambiental. Para tal, nessa unidade, eu separei dois textos, que são textos, um deles é um texto bastante introdutório, que é um texto do professor José Augusto de Paiva, sobre o que é a história ambiental. E um outro texto, já com uma característica que também é teórica, mas que faz uma apresentação da temática numa abordagem mais conceitual, para que vocês possam desenvolver o entendimento do que é história ambiental e como a história ambiental tem tratado as perspectivas históricas em relação ao ser humano e o seu tratamento com a natureza, com os animais. Enfim, é uma temática bastante contemporânea. A segunda unidade de estudos, nós vamos abordar uma temática também muito interessante, que é a história da alimentação. A história da alimentação é uma temática de estudos que foi desenvolvida há 30 anos, que vem sendo desenvolvida principalmente por um eixo da Federal do Paraná, onde tem um grupo da linha de intersubjetividade, pluralidade, reflexão e sentimentos na história. E essa abordagem da história da alimentação, ela é muito particular no que diz a experiência humana não em relação ao alimento, mas sim a sua relação, a sua memória gustativa. Como que nós, seres humanos, nos relacionamos com o alimento, produzimos esse alimento, necessitamos de alimento e como produzimos memórias gustativas a respeito desse alimento. Quer dizer, todos nós temos uma particularidade na memória gustativa, temos um alimento que sempre que nós comemos esse alimento, toda vez que nós consumimos esse alimento, ele nos traz uma recordação, seja uma recordação boa ou seja uma recordação ruim. Mas todos nós temos na nossa história de vida, na nossa trajetória de vida, uma memória gustativa. Para essa unidade eu trouxe dois textos, os dois textos são do professor Carlos Roberto Antunes dos Santos, que foi um dos expoentes na área, no Brasil, e esses dois textos eles são bastante interessantes. Um deles é um artigo bastante conceitual e o outro é um artigo que ele publicou falando sobre a alimentação à mesa nas festividades. É também bastante peculiar esse texto dele. A terceira unidade de estudos é uma unidade de estudos que traz uma característica um pouco diferenciada, porque nós vamos falar sobre história e literatura. E como vocês sabem, história e literatura tem uma fronteira ainda não tão definida e são campos de estudo que em determinados momentos entram em conflito, em determinados momentos se complementam, é possível um diálogo entre história e literatura para produzir fonte historiográfica, para produzir uma reflexão a respeito da sociedade, a respeito da cultura, a respeito de momentos políticos. Essa unidade tem como objetivo responder essas questões. Também nessa unidade nós tivemos a oportunidade de disponibilizar uma entrevista com o professor Sidney Chalhoub, que é riquíssima em detalhes, tanto de uma reflexão teórica, quanto uma tentativa de resolver ou de eliminar certos embates que ocorrem entre a história e a literatura. Cada unidade de estudos tem uma atividade. Não desenvolver atividades extremamente complicadas, mas sim atividades que têm um objetivo claro. Por isso, se vocês deixarem de fazer alguma atividade, isso vai comprometer a formação e o próprio objetivo da disciplina. Eu gostaria que vocês prestassem muito atenção em cada uma das unidades, porque depois nós teremos uma atividade avaliativa ao término da disciplina, que vai ser muito importante e todas essas unidades serão importantes para essa atividade. Eu quero me colocar à disposição de vocês mais uma vez. Vocês terão uma atividade avaliativa ao término da disciplina. Vocês podem contar com o meu apoio, com o apoio dos seus tutores. Vocês também, caso tenham dúvidas com relação ao Moodle, vocês têm o suporte técnico. E vocês podem contar comigo. Desejo um bom curso para todos. Espero que a partir dessa disciplina nós possamos olhar a história contemporânea e as novas perspectivas historiográficas de uma nova forma. Sucesso para todos. Música Legenda Adriana Zanotto